Me ama Ele, me ama Ele, me ama Ele Vamos dizer, nós somos sua herança Vamos lá Somos sua herança Ele é o nosso galá O seu olhar de graça Não já sai a redenção Se a graça é um oceano Estamos afogando O céu se une a terra Como um beijo apaixonado Meu coração desfala E meu bem, quem sai? Eu não tenho tempo pra fazer Como eu sinto, meu desfalo Eu não tenho tempo pra fazer Eu não tenho tempo pra fazer Eu não tenho tempo pra fazer Será que você pode agradecer o Senhor no seu lugar por esse amor? Ousado por esse amor Que não se preocupou em ficar na sua glória Eu não tenho tempo pra fazer Eu não tenho tempo pra fazer Eu não tenho tempo pra fazer grandes nesses dias aqui. Mas eu sei que o Senhor tem coisas grandes pra você nessa noite. O Senhor já tem falado o teu coração através da administração do louvor, através da administração da palavra, mas você tem sede? Você ainda tem mais sede? Eu quero te dar de verdade se você quiser vir aqui na frente, se você quiser tomar os corredores, se você quiser sair do seu lugar pra dançar, se você está na casa do Pai, é a tua casa, fica à vontade, mas não perca o seu tempo diante da presença do Todo-Poderoso. 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 Você está pronto pra fazer festa na presença do Senhor? Jesus, Tu és o motivo da nossa festa. Tu és o motivo da nossa festa. Sim, Tu és o motivo da nossa festa. Pai, tu és o motivo da nossa festa, Pai, tu és! Você está falando para ele, para ele, para ele, para nós Você está falando para o interesse Na presença dos homens Na presença dos anjos Na presença dos homens E na presença dos anjos Sem que eu louarei Eu te louarei Oh, eu te louarei Eu te louarei Então a presença dos homens Eu te louarei Eu te louarei Em nome Eu te louarei Na presença dos homens Salve A presença dos homens Eu não tinha, eu tinha, eu tinha que me apagou, eu tinha que me apagou. Uma bota de seus olhos. Você só vai. Eu vivo na tua cabeça. Eu vivo na minha cabeça, minha cerveja. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, um novo som te louverá, a tua alegria, força, Deus te maravilha, que maravilha te louvar. Então louve Ele nessa noite, de novo eu vivo na tua presença, enquanto mais o tempo passa, mas quero Deus. É fogo da igreja E o inimigo Pai é o Senhor É fogo e glória Nas galinhas Grau de um santo Grau de um santo O som da paz Que se ouvirá Um novo som O som da paz Que se ouvirá Que se ouvirá Um novo som O som da paz Que se ouvirá Que se ouvirá Aleluia Aleluia O som da paz Que se ouvirá Que se ouvirá Que se ouvirá No Brasil Um novo som O som da paz Que se ouvirá Um novo som Aleluia O som da paz Que se ouvirá Que se ouvirá Que se ouvirá Que se ouvirá Aleluia 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 Deixe a Deus ouvir O seu clamor Para um novo som De aleluia Sabe é tão profético Quando nós declaramos Que se ouvirá Um novo som De aleluia Porque eu não sei Qual é o teu histórico Qual é o histórico Da tua família Qual é a tua experiência Mais recente Com Deus Mas essa noite O Senhor Vem nos dizer Que Ele vai fazer Brotar um novo som De aleluia Na tua vida Meu irmão Eu não sei Quantas vezes O inimigo Te colocou Num beco Sem saída Para que você De alguma maneira Achasse Que não tinha Mais força Para caminhar Mas sabe O que acontece É na fraqueza Do teu ser Que o poder de Deus Se aperfeiçoa Na tua vida Você não precisa Ter forças É só confiar No Todo Poderoso É Ele que te sustenta Ele é rocha inabalável Debaixo dos teus pés Não dormirá O guarda de Israel Fiel Fiel Eu não sei Se você entrou Nessa noite Nessa igreja Convidado por alguém E você não tem A menor ideia Do que nós estamos Falando aqui na frente Mas nós profetizamos Nessa noite Na tua vida Que a partir Daquilo que você Tem vivido Aqui no Gomep O Senhor Vai salvar O teu coração Vai trazer salvação Não só pra você Mas que eu estou Na tua casa E se poder ouvir O novo som De aleluia Através de você E você vai poder dizer Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E no lugar da tristeza O Senhor te dá Um olho de alegria E no lugar da tristeza Ele te dá Vestes de louvor Nós profetizamos Um novo som Diga comigo Um novo som Um novo som Será que você pode profetizar Sobre Anápolis Declarando um novo som Um novo som Sobre a nossa nação brasileira E no lugar da vergonha Verá dupla honra E onde abundou o pecado Superabundou a graça É um novo tempo Sobre o bracinho É um novo som É um novo som É isso que nós Profetizamos nessa noite Você está pronto Para dizer isso Comigo mais uma vez Para declarar essas palavras Para ser profeta de Deus Sobre essa terra Sobre a nossa nação Vamos dizer mais uma vez O som Da festa Vai subir É sua glória Descer E se ouvirão O novo som De ar Mais uma vez Declare O som Da festa Vai subir É sua glória Descer E se ouvirão O novo som Aleluia 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 A próxima canção Que nós vamos declarar Nessa noite Ela fala sobre A alegria do Senhor Que é a nossa força Então já está ensaiado Está ensaiado Vamos nessa Você pode bater na mão Do irmão que está do teu lado Fala para ele É a alegria do Senhor Que é a tua força É a alegria do Senhor Que não depende de bebida Não depende de droga Vamos nessa noite Vamos nessa noite Juntos A alegria do Senhor O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força A alegria do Senhor É a minha força Eu te entreguei Eu te entreguei Minha tristeza Me deixe a tua paz Me deixe a tua paz Eu te entreguei Eu cantarei Eu cantarei Aleluia do Senhor O Senhor é a minha força Eu cantarei Para sempre voltar Da tua alegria Para sempre voltar Da tua alegria Vai Aleluia do Senhor A alegria do Senhor É a minha força Eu cantarei A alegria do Senhor É a minha força Levante a sua força Que glória A alegria do Senhor A alegria do Senhor Seja renovado Essa alegria Nessa noite A alegria do Senhor A Ele eu cantarei A alegria do Senhor É a minha força A alegria do Senhor É a minha força A Ele eu cantarei A alegria do Senhor É a minha força Ele mudou nosso choro Em festa Ele mudou nossa história Para sempre Bendito seja o nome De Jesus Amém Sabe queridos Nunca se ouviu falar Em uma geração Com tanto conteúdo Tanto conhecimento Tanta informação Mas tão triste Tão conectada Mas ao mesmo tempo Tão desconectada Nunca se ouviu falar De uma geração Que lutou tanto E nós sabemos Que não combina Com o povo brasileiro Ser triste Por isso nós sabemos Que são ações espirituais Por isso nós sabemos Que são levantes Como flechas Contra a nossa nação Mas a palavra Também nos diz Que se por um caminho Vierem a tua presença Por sete caminhos Fudirão De diante de vós E nós declaramos Que esses espíritos Que tem lutado Contra a alegria Do povo brasileiro Que batam Em retirada Os sete caminhos Estão abertos Para que esses espíritos Corram da nossa nação Livre Livre É o nosso povo Brasileiro Para viver Na alegria Do Senhor Temos ouvido Tantos relatos De suicídio Tentativa de suicídio E cada vez Um diagnóstico Mais precoce Cada vez São com idades Mais reduzidas Com pessoas Com menos idade Mas a palavra Do Senhor Nos diz Que uma geração Contará Outra geração Os grandes feitos Do Senhor Baseado nessa palavra Nós declaramos A nossa juventude Sobre os nossos adolescentes Vocês não vão se matar Vocês não vão morrer Mas vocês vão viver Para contar A próxima geração Os grandes feitos Do Senhor Nos seus dias Na sua rotina Na sua escola Na sua realidade Ele é poderoso Para fazer Poderoso Nós declaramos A alegria Do Senhor É a tua força Será que você pode Lembrar dos teus Colegas de trabalho Os teus Colegas de escola Os teus amigos Da faculdade Que tem lutado Contra esse espírito Que tem enfrentado Dias de depressão Que tem lutado Com o fato De não se matar De não tentar Contra a sua própria vida Será que você pode Ser boca de Deus Profeta do Senhor No teu lugar E declarar A alegria do Senhor Te sustenta Nos dias de tristeza A alegria do Senhor Te guarda Te guarda Te guarda Você vai viver Para contar A próxima geração Os grandes feitos Do Senhor Os grandes feitos Do Senhor Será que você pode Agradecer o Senhor Pelo livramento Pelo livramento Pelo livramento Dele Porque é Ele Quem guarda A nossa geração É Ele Quem dá livramento A nossa geração É Ele Quem nos sustenta É o Senhor Toda glória Toda adoração Ao Cordeiro Ao Cordeiro Que foi morto Mas venceu Ao Cordeiro Que foi morto Mas ao terceiro dia A morte Não pôde detê-lo Mas Ele tomou As chaves Da morte Do inferno E prevaleceu Será que você pode Aplaudir ao Senhor Porque Ele é A ressurreição E a vida E ainda que esteja morto E viverá Aleluia Em pedaços Minha amestrada Mas por sua graça Refeito O Senhor Sem nada Em toca Fui resgatado Me libertou Me libertou Subir graça E trouxe o som Que são Sua pecador O ovo O céu E a nota Eu posso ver Perdido E me encontrou Agora eu posso Eu posso Entender E eu posso Entender E eu posso Eu posso Entender Sua vida Que eu mereço, Senhor Mesmo com falhas e grandezas O Teu tesouro em mim está Minha vida inteira Serei Teu braço Traumando o meu O Teu poder Sufri-me, graça E trouxe o som Que só te abencarou O gol do céu E agora Eu posso morrer Perdido e me encontrou Agora eu posso Eu posso ver Seus anos Pra que eu possa viver Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Será que no Teu lugar Será que no Teu lugar Você pode agradecer ao Senhor Porque Ele morreu no Teu lugar Ele morreu por Tua causa Pra que você tivesse vida E vida com abundância Será que você pode adorar o Senhor Nesta noite Porque Ele nos amou primeiro Ele nos amou Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro Ele nos amou primeiro É a palavra Ele nos amou primeiro E agora Eu tenho E graça, conseguição Só que eu tenho amor No outro céu, agora Posso correr, perdido E me encontrei Sobre graça, sublime Eu trai, não sou o céu Quem me salvou, me inventou O outro céu, o meu amor Eu posso correr, eu estava perdido E ele me encontrou Agora eu posso correr Eu posso correr Eu posso correr Eu posso ver Para que eu possa Sua vida Será que você pode um minutinho só dar a mão A pessoa que está do teu lado A palavra nos ensina Que o Senhor mudou A sorte de Jó Enquanto ele orava pelos seus amigos E nessa hora você não vai orar por você Você vai orar pela pessoa Pelo irmão que está do teu lado E a nossa oração vai ser muito específica Nessa hora O nosso clamor vai ser um só Senhor Abre os olhos do meu irmão Para que ele veja Para que ele reconheça Para que ele perceba o teu amor Não queremos gastar Desperdiçar o nosso tempo com outra coisa Mas queremos fazer como Davi fez Que ao invés de perder tempo Olhando para o gigante O tamanho do gigante A força do gigante Não Nós queremos gastar o nosso tempo Escolhendo as pedras Que usaremos Para lançar sobre o gigante E derrubá-lo ao chão Por isso clame pelo teu irmão Nessa hora Pedindo Deus Abre os olhos Tene Para que ele não perca tempo Com mais nada Com mais nada Abre os olhos do meu irmão Para o teu amor Para que ele não perca tempo Com tudo ou mais Que não é tão importante Levanta a nossa geração Do teu amor Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascendo sobre ti Ei Abençoe o teu irmão Clame por ele Clame por ele É o Senhor que levanta Essa geração Para a sua glória Agora eu vou Eu posso ver Pra que eu possa Sua vida Queremos ser referência Do teu amor nessa geração Queremos ser um reflexo pra tua glória Cristo em vós A esperança da glória Cristo em vós A esperança da glória Que o Senhor esteja Presente o tempo todo na tua vida Porque Ele é um Deus presente Convida o Senhor pra entrar na tua história Convida o Senhor pra fazer parte Das tuas decisões Convida o Mestre É o Senhor da criação Pra ser Senhor sobre o teu coração Convida aquele que escreveu A história da humanidade Pra caminhar contigo na tua história Porque Ele é aquele que é Ele é aquele que é Ele é aquele que há de vir Pra sempre Exaltado Engrandecido Poderoso Estabelecido Pra sempre Exu Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que tu e apenas tu és o Senhor Sejas tu o Senhor sobre nós Hoje Não há morto Não há morto Não há morto Então há morto Que tu e apenas tu és o Senhor E que tu e apenas tu és o Senhor E não há outro lugar 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 Senhor, nessa noite Nós nos arrependemos Por tantas das vezes Que colocamos outras coisas No lugar central Prioridade do nosso coração Nos arrependemos Nos arrependemos Porque quantas vezes Quisemos dirigir, governar Conduzir o nosso barco Fazendo a nossa maneira Escrevendo a nossa própria história Quando a Tua Palavra Quando a Tua Palavra diz Que o Senhor é quem tem planos pra nós É o Senhor quem sonhou com cada um de nós Antes da fundação do mundo Nessa noite Nós te entregamos as chaves Da nossa história As chaves dos melhores sonhos Que temos pra nós A maior expectativa pro nosso futuro Nós entregamos de volta O controle, o governo, a direção Porque Teu é o poder E o domínio E a força Pra sempre Que seja assim também Nas nossas vidas Nas nossas casas No nosso futuro Tu és o Senhor Seja o nosso Senhor Seja o nosso Senhor Seja o nosso Senhor Tu és o amor Tu és o amor Tu és Tu és Tu és o alfa Ôméco em lixo és ar que eu espiro tu és tu és será que você topa de fazer essa oração comigo? Senhor, governa sobre o meu futuro, eu não quero decidir a minha própria vida, eu quero viver pra ti, já não vivo mas eu mas Cristo, Cristo você pode dizer isso comigo? Cristo, vive em mim Cristo, vive em mim e nós vamos fazer juntos essa oração e profeticamente nós estamos representando a nossa geração declaramos que apesar de toda falta de expectativa que eles têm a respeito dessa geração o Senhor continua sonhando conosco o Senhor continua no governo da nossa história e juntos nós vamos fazer essa oração nessa noite sejas tu Senhor Senhor da nossa vida Senhor da nossa casa Senhor da nossa geração e nós te daremos toda a glória e nós te daremos toda a glória aleluia e Pai como a sua geração nós estamos aqui Senhor te entregamos tudo que nós temos todos os nossos desejos as nossas os nossos sonhos a nossa vontade de casar a nossa vontade de construir um lar Senhor no teu altar prostrado diante de ti Senhor que essa conferência possa ser um marco nas nossas vidas onde que o nosso vício se muda onde que nós não mais estamos ou estaremos prostrados perante a pornografia e sim a te cultuar a te adorar a nos prostrar diante de ti a não buscar a desejo da nossa carne e sim aquilo que vem do alto Deus que a gente possa ser uma geração que se concentra em ouvir a sua voz que a gente possa aquietar a nossa alma em meio a tanto barulho para tentar te ouvir Senhor ouvir o teu propósito para mim e para minha casa para que eu não venha correr atrás dos meus sonhos mas sim dos teus sonhos para mim que o Senhor venha ser o alfa e o homem venha na minha vida que o Senhor venha ser o tudo para mim não mais meu namorado minha namorada meu trabalho a minha faculdade não que o Senhor venha ser tudo na minha vida eu entrego tudo a ti Senhor mais uma vez estamos aqui porque entregamos tudo a ti bom demais nós iremos se só tu tens as palavras de vida para nós e é isso que nós queremos pai como mocidade nós queremos dizer que o nosso coração é teu nos blinda Senhor nos blinda da feitiçaria nos blinda Senhor da paixão que não vem de ti para que a gente não venha perder a nossa mocidade em vãs relacionamentos e que a gente sim possa estar focado naquilo que vem do Senhor para nós que a gente possa se voltar Senhor ao teu chamado para nós focado naquilo que vem do alto focado naquilo que o Senhor tem preparado para mim e sabe o Senhor coloca muito forte no meu coração que vai começar a partir de você sabe nem todo mundo tem uma família ou um lar cristão onde que está tudo está tudo bem talvez papai nem sempre está muito legal com você mas sabe vai começar a partir da sua vida vai começar a partir do seu relacionamento do seu namoro depois casamento dos teus filhos pode começar a partir de você e que você venha lembrar isso a memória mesmo que a partir desse período Deus está fazendo algo novo em você onde que o seu desejo talvez vai você talvez até vai estranhar porque isso aconteceu comigo onde que o meu desejo sumiu de ver Netflix perdeu a graça nada contra mas chegou uma hora que perdeu a graça que eu voltei a ler a me prostrar algo que eu fazia com os meus 14 anos e lá Deus se revelava a mim e aquecia a minha alma e eu voltava a ter comunhão com o Pai como aquilo fez bem para mim como aquilo tirou meu agito eu acredito que hoje é um dia de mudança de transformação para você onde que os teus focos estão mudando não mais o namoro não mais a faculdade só não aquilo que vem do alto e a palavra de Deus ela nos promete buscar primeiro o meu reino o reino de Deus e demais as coisas tudo tudo não só alguma coisa tudo ele te prometeu eu quero te convidar a você fechar seus olhos eu quero orar sobre você Pai que essa noite venha ser uma noite de transformação selada eu quero pedir que o Senhor possa nos libertar de todos os vícios eu quero que todo mundo todo mundo está de olho fechado então ninguém vai se expor aqui se talvez o seu pai o seu tio a sua namorada está vendo eu quero que você que tem dificuldade você que tem batalhado com um tipo de vício eu quero que você levanta a sua mão e depois você pode abaixar eu também estou de olho fechado eu vou te explicar porque todo mundo de olho fechado porque a área espiritual ela está fazendo uma mudança aqui hoje se nós nos arrependemos ele é fiel o nosso pai ele nos ama ele não é aquele pai que condena a gente pelos nossos pecados não ele deu tudo que ele tinha para que você possa ter comunhão com ele então hoje quando você fala assim pai eu estou com um desafio está difícil para mim nessa área ele vê e ele admira a sua posição ele faz uma nova história ele cria uma nova história para que quando você hoje à noite deitar no seu travesseiro e a área espiritual falar que você é um nada que você é um pecador inútil você pode falar não eu levantei a minha mão e eu sou uma nova história uma nova história vai acontecer na minha vida na minha casa e você pode representar seu pai que tem talvez passado por vícios a sua mãe a sua casa para que haja transformação na sua casa e sim pai é isso é a minha oração hoje que haja transformação uma transformação de mente onde que a gente de novo venha estar focado nas coisas que vem do alto aonde que nós em toda a nossa criatividade em toda a nossa vontade de ser feliz e onde que a gente acha que só a faculdade tem isso para nós não nós queremos dedicar todos os nossos dons todos os nossos talentos para ti seja nas artes seja no teatro seja no louvor Senhor haja transformação hoje aqui porque no teu nome há poder e é esse nome que nós clamamos que haja uma transformação na vida do meu irmão se você crer que hoje a transformação na sua casa e na sua família eu quero que você dê a maior salva de palma o nosso Senhor Jesus Cristo que você já conseguiu tá a maior salva de palma Senhor nós te adoramos o Senhor nos chama agente de transformação ele não só transformou a tua história nessa noite mas você se torna um agente de transformação por onde o Senhor te enviar você consegue cantar mais uma música com a gente? Jesus não há outro nome ele é a resposta ele é a resposta para a nossa geração a ele adoramos hoje e sempre pra sempre pra sempre pra sempre exaltado engrandecido adorado é o nome de Jesus no Brasil e nas nações da terra nós erguemos as nossas mãos pra adorar o Senhor pra sempre vamos declarar o universo chora o sol se apagou ali estava amor o salvador seu corpo lá na luz seu sangue derramou e o peso do pecado ele ele levou ele levou ele ele levou Deus Deus vai no amado volou se sou seu respirar em trevas se encontrou o filho a guerra começou e a morte ele entregou todo o poder das trevas vencido a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá o seu grande amor o meu rei ressuscitou ele venceu pra sempre no prazer de exaltar é pra sempre o prazer é o prazer de exaltar ressuscitou 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 a terra estremeceu e o sepulcro se abriu nada vencerá o seu grande amor oh morte onde estás o meu rei ressuscitou ele venceu o prazer o prazer Amorado é O prazer que ele vive ressuscitou ressuscitou O prazer que ele vive Amorado é pra sempre Amorado é pra sempre ele vive ressuscitou 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 Ele pode trazer ressurreição sobre a tua vida nessa noite Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu vancê Aleluia Cantemos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Aleluia, cantamos, aleluia, o porteiro venceu. Cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o porteiro venceu. O prazer em que exaltado é. O prazer em que ele vive e ressuscitou. Mas pode este clare, o prazer em que o homem. Sou pra sempre exaltado, exaltado Sou pra sempre adorado Sou pra sempre exaltado Resuscitou, ressuscitou E vi na testa do que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora Com seus sete selos E vi um anjo forte Gradando com grande voz Quem é digno de ouvir o livro E de desatar os seus selos E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra podia abrir o livro Nem olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro Nem de ler E nem de olhar para ele E disse-me um dos anciãos Não chores Será que você pode falar pro teu amigo aí do teu lado Não chores Ei, não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu pra abrir o livro E desatar os seus selos E olhei e ouvi a voz de muitos anjos Ao redor do trono e dos animais E eram milhões e milhões E milhares e milhares E milhares com grande voz diziam Digno é o forneiro Que foi morto De receber o poder E a riqueza E sabedoria E força E honra E o vidro da criatura Que está no céu E na terra E debaixo da terra E todas as coisas que não há no mar E todas as coisas que ele há de ser Ao que está sentado E sobre o trono Sejam dadas ações de graças E glória E honra E o poder Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Nós nos unimos à criação nessa noite Dizendo Pra sempre Levanta a sua voz Declare Pra sempre Pra sempre Ressuscitou 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 Mais uma vez Declare Pra sempre Ressuscitou 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 Aleluia Comep 2020 Ressuscitou 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 Deus Por essa liderança Que acredita Que sonha Você pode aplaudir O Senhor Pela vida deles Que o Senhor Dê ainda mais graça Mais força Que esse evento Se multiplique Será que você pode declarar São 55 anos Mas é só o começo Uma honra Uma alegria Um privilégio Pra nós Fazer parte Daquilo que Deus Está fazendo No meio De vocês Amamos Vocês E vamos estar Sempre orando Por vocês Vocês vão orar Por nós Também Então Combinado Deus abençoe Pastor Mais uma vez Obrigado Pelo carinho Pelo convite Pela honra De poder estar aqui Que Deus abençoe E prospere E multiplique Ainda mais Que esses jovens Que a gente Possa ouvir Os testemunhos A respeito Do que Deus Fez Nesse Comep Esse ano Você vai compartilhar Você vai falar Você vai dizer Pra alguém Os testemunhos Que você vai viver A partir desse Comep Não guarde Pra você Mas vem 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 contar Pra gente Pra que a gente Possa espalhar Tudo que Deus Está fazendo E já fez Esses dias Mas amanhã Tem mais Amém Que Deus abençoe Vão na paz Do Senhor Amamos vocês Beijo Tchau